Eu já tentei fazer de tudo, mas não tem jeito, eu juro Eu não consigo te esquecer, que vem me matar de desejo Minha cura é o cervejo, o que eu preciso pra poder te merecer Eu só quero você É tão difícil dizer, é só você que não vê O que eu sinto por você já tá na cara, não tem como explicar Tá no meu olhar o que eu devo fazer para você perceber Que eu só penso em você, eu te envelho Eu já tentei fazer de tudo, mas não tem jeito, eu juro Eu não consigo te esquecer Vem me matar de desejo Minha cura é o seu beijo, o que eu preciso pra poder te merecer É tão difícil dizer, é só você que não vê O que eu sinto por você já tá na cara, não tem como explicar Tá no meu olhar o que eu devo fazer para você perceber Que eu só penso em você, eu te envelho Vai, 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 vai E eu já tentei fazer de tudo, mas não tem jeito, eu juro Eu não consigo te esquecer Vem me matar de desejo Minha cura é o seu beijo, o que eu preciso pra poder te merecer Eu só quero você Você, você, você E quem gostou dá um grito Obrigado Campo Grande Coisa linda demais